Ei, bigorda! Bigorda! É BR, bigorda? É brasileiro? Fala português? Bigolda? 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 Porra, não de brasileiro, cara. Não de brasileiro é brasileiro, porra. Fala pra mim. Bigolda. Meu Deus. Vai pra igreja, vai pra igreja. Nego não quer nem saber. Vai todo mundo pra igreja. Olá, do outro lado. Não nos matem, eu só respondi. Não nos matem, eu só respondi. É brasileiro? É brasileiro? Olá, cara. Só respondi, não me matem, porra. É, China. Cheio de China. É, cheio de China nessa porra. Uh, errou. Uh, errou de novo. Deixa eu me esconder aqui. Fazer uma bandagem. Rapidinho. Bandagem não, fazer uma arco e flecha pra mim. Mata esse puta aqui. Cadê, 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 cadê? Pega. Pronto. Café tá, makeshift bowl. Vai, 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 vai. Wooden, wooden arrow. Vai, faz, faz, faz. Beleza. Pega a madeira. Pega a madeirinha. Vamos pegar esses caras agora. Não tô querendo matar a gente? Então vamos lá pra lá. Vamos pra lá, armado. Com arco e flecha. Ataque dos índios. Agora eu tô pronto pra guerra, cara. Ninguém vai me enxergar aqui nessa situação. Bandagem. Vamos pra cima. Vamos pegar esses putos. Não, que flecha. Cadê? Cadê? A igreja tá ali. Porra, o foda é que a igreja ainda dá pra fazer base, né, cara? Eles poderiam ter tirado essa opção. Não sei se dentro da igreja ainda faz. Vamos ver como é que funciona. Vamos ver o cara ali matando. Um tomou. Dois tomou. Ui, errou. Ai, nossa, gente, são três. São três Robin Hoods. Vamos ver, vamos ver se eles vêm pegar aqui. Tomou uma. Tomou outra. Correu, né? Correu pra se recuperar, né, safado? Vai recuperar, não. Merda. Ai, safado. Não. Cercado. Meu Deus, um acertou outro. Que loucura. Que loucura. Minha morte. Mas eu levo um. Eu vou levar um. Ai, tem outro aqui. Matou. Matei. Tem outro aqui. Ai, cacete. Tomou. Errou. Ai, 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 ai. Matei. Matei todo mundo. Matei todo mundo. Ah, meu Deus. Que delícia. Robin Hood da igreja. Vamos lá rapidinho aqui pra não tomar tiro. Desirmamos. O que ele tinha aqui pra gente? Munição. Mais bandagem. Sátil. Camisa. Capacete. Dá de capacete, cara. Delícia. E aqui? Tem cara chegando ali. Tem cara chegando ali. Calma, calma, calma. A gente não pode dar mole. Ah, não posso tomar uma porrada. Não posso tomar uma porrada. Não posso tomar uma porrada. É isso que eu não posso. Tomar uma porrada. Tomar uma porrada é o que eu não posso. Mas eu já consegui um capacete. Flecha. Maldito. Olha o China. Olha o China. Ah, safado. Ah, maldito. Maldito, China. Matei vocês. Mas eu vou matar os outros agora. Deixa eu correr daqui. Corre daqui. Corre daqui. Recupera a vida. Ah, safado. Tem sniper atirando. Droga. Mas conseguimos equipar alguma coisa aqui na igreja, pelo menos, cara. Beleza. Peguei munição. O outro tava só com o ar aqui. Calma aí. Calma aí. Pera. Vamos embora daqui, cara. Conseguimos alguma coisa. Magnus. Magnus. O camarada brasileiro tá querendo me encontrar. Calma aí. Magnus. Eu, eu, eu. Olá. Tá no... Tá na igreja ainda? Tô na igreja, cara. Matei uns caras aqui, mas tem mais player aqui chegando. Alô, alô, alô. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, não? Alô, alô. Ixi, caralho. Não tá me ouvindo. Tá me ouvindo, não, cara? Magnus? Magnus, tá me ouvindo pelo grupo, não? Ó, o cara tá... Tá me ouvindo? Alô, alô, alô. Tô ouvindo você... Tá me ouvindo aqui? Tô ouvindo no grupo. E você, tá me ouvindo? Não dá pra ele. Não, não dá pra ouvir, cara. Não dá pra ouvir pelo grupo. Tá bugado, acho. É, pois é. Espera aí. Você tá na... Tá na igreja ainda? Tô, cara. Tinha três caras aqui. Eu tive que matar eles. E agora eu tô recuperando a vida aqui. Fiquei com 7% de vida. Beleza, tô chegando aí. Tô em H9 já. Tá, beleza. Beleza. Tentar sobreviver. Ó, ó o China aqui. O China tá aqui. Ó, o China tá por aqui, cara. Olha, tiro. Explosão. Cara, tem explosão na região. Toma cuidado, hein. Beleza. Você tá chegando pelo mato aqui, tá? De boa. Ó o China ali. China number one tá ali na outra casa. Deixa eu te passar, hein. Os caras que eu matei renasceram. Eles tão voltando. Tem um naquela casa ali. Vou pegar um de cada vez agora. Ali, ali. Ai, errei. Merda. Não tá me ouvindo ainda aqui? Tô ouvindo você. Você tá me ouvindo? É, eu ouvi, mas não tô ouvindo. Eu ouvi, mas não consigo fazer você me ouvir. Eu falo, mas você não me ouve. Sim, sim, sim. O gato. Tô vendo a igreja, velho. Eu acho. Calma aí que tem player aqui, calma aí. Quer mudar o canal ou vamos ficar aqui mesmo? Ah, pode ser por aqui, pode ser. Ah, tá. Aí, tô vendo a ponta da igreja. Tô chegando aí. Você tá dentro? Eu tô naquelas casinhas na estrada, sabe? De que, ó? Sim, sim. Mais pro norte ou pro sul? Mais pro norte. Tipo, indo pra Cranberry. Da igreja, indo pra Cranberry. Tô naquelas casinhas ali. Sim, sim. Tô bem na primeira casa aqui, perto da igreja. Tá bom. Beleza. Cuidado, tem três caras ali de arco e flecha que eu matei. Eles renasceram. São China. Um tá o de BMW, isso aqui. Sim. Nossa, foi. Foi galo, então. Foi. Mas cedo eu também matei uns. Acho que foi dois. Os caras são muito loucos, velho. Os caras tão nascendo aqui só pra fazer base por perto aqui. Mas tem que tomar cuidado. Eu não acho arma aqui. Sim, sim. É, tá foda. Na igreja ele chegou a passar... Kit médio. Pra ver ou não? Não, então. Os caras estavam na porta. Opa, calma aí. Não, eles estavam na porta. E os caras estavam na porta. Esses três caras. Eu tive que matar eles pra poder passar. Pelo menos passar pela região. Matei, mas eu fiquei na merda. Aí eu fui me recuperar. Aí um cara chegou me dando porrada. Eu tava com 30 de vida. Aí eu corri um pouco pra recuperar. Pera aí. Você pulando aqui? É? Não, não. Tô chegando na igreja. Atrás da igreja. Qualquer um que tiver aí perto pode matar. Então deixa eu ver aqui. Não sei se eu passo na igreja. É o bichão mesmo, hein. Beleza. O que, Rafudo? É o bichão mesmo, hein. Qualquer um que chegar pode matar, hein. O cara tá mandando aí, ó. É? Os caras botando ordem na igreja direitinho, hein. Tem snap na região, hein. Tô ouvindo esse tiro? Não, não cheguei ouvindo. Aí, tô vendo setinha já. Ah, beleza, então. Você chegou a dar uma olhada na igreja ou não? Chegou a olhar a igreja? Vamos lá. Vamos ali. Acho que um dos loots do cara ali, tinha aquele recurveball e flash ali. Vamos dar uma olhada. Só que tava na merda o recurveball dele. Tava, tipo, muito vermelho. Sim. Tem reparkit aí? Não, não tem não. Mas a gente pode taxar algum carro aí. Aqui, foi aqui no chão. Cadê o loot do cara? Dá uma olhada aqui dentro. Isso é a cobaia. É esse aqui, ó. Tava aqui o loot. Sumiu o loot do cara. Sumiu o loot do cara. Calma aí, tô chegando aí. Tô chegando aí. Calma aí. Rupas. É BR? Fala português. Rupas. Fala português. Oi. Oi. É BR, é BR. É BR? É você mesmo? E aí, cara? Sou eu, cara. Tô no seu T.S. aqui, velho. Tranquilo? Beleza, Rupas? Favorável. Favorável. Te encontrei no Belo Royale esses dias aí. Ah, pode ir creol. Pode ir creol. Isso tá com aí bonito na mão. Bota ele no grupo, Magnus. Da hora, né? Eu tô no grupo com o meu amigo aqui, velho. Ah, tá. Então tá. Então tá. Se eu chego a olhar... Vamos olhar a igreja, ver se tem alguma arma ali dentro, cara. Eu saio do grupo aqui e você convida a nós dois? Pode ser, pode ser. Convido, sim. Toma uma bandagem aqui que eu te ataquei. Vamos lá. Fica no chão. Acho que não tem nada nessa igreja aqui. Rei dos churros. Tudo junto. Rei dos churros. Rei dos churros. Cara, é... Porra, não tem nada aqui na igreja. Já laparam tudo, já. Dá pra me ouvir aqui? Consegue me ouvir aqui no grupo? E aí? Delícia. Cara, eu vou sair do grupo. Me chama de novo. Acho que tá bugado pra mim. Vou sair do grupo. Me chama de novo. Tá bugado pra mim. Calma aí. Beleza, beleza. Rei dos churros. A galera tá perto. Tamo indo pra... Tamo indo pra... Cranberry Fields Forever. Então chega mais. Chega mais que tem. Vamos pra estrada principal? Aquela estrada? A gente se encontra lá. Eu tô sem narco. Eu dropei um sniper ali. Você tem bala? Aonde? Aonde você dropeu o sniper? Aonde? Ali na florecinha. Eu sei onde eu dropei. Eu tenho bala de AK só. Não tenho nada de sniper não. É daí. É só a gente achar um workbench. Daí uma bala já faz estrago já. É verdade. É verdade. Verdade. Pega lá então. Quem é aqui? Tô indo. Tô indo. Vai lá que a gente... Tá lotado aqui. Tá lotado. Tá lotado. Tem grigas de fio aqui, irmão. Vamos subir. Ó, tem flare aqui, hein. Ih, ó. Passaram aqui. Tem cara ali em cima. Provavelmente. Mano, tá lotado aí. Tá lotado. Eu morri aqui, velho. Ai, meu Deus. Eu vi tiro de sniper por aqui mesmo. Eu morri. Eu morri. Eu morri granado aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó o tanto de loot que tem aqui. Ó um cara aqui, um cara aqui. Taca a flecha nesse morro. Calma. Vamos pegar ele. Pega ele, galera. Pega ele. Pega ele. Eu tô de... Ai, mas eu tô... Filha da puta. Calma aí. Nossa, tem até uma cara aqui, velho. Caralho. Pega essa cara que eu tenho bala. Pega essa cara que eu tenho bala. Calma aí que eu tô recuperando vida aqui. Filha da puta. Vou pegar esses caras. Tem mais um. Tem mais um. Pera aí, vou te dropar a cara. Cadê tudo? Dentro da lojinha. Dentro da lojinha. Dentro da lojinha. Fala, Magnus. Dentro da lojinha. Aqui. E aí? Tava falando com o Soneca, né, mané? É BR aí? Só quero pegar meu loot aí do Metal Sheet. Relaxa. É BR tudo aqui? Tudo bem aqui? Ai, porra do tiro. Não acredito. Ai, tô fazendo não. Tô tirando. Ai, meu Deus. Corre. Vou pegar meu loot de Metal Sheet aqui. Marca aí. Ai, meu Deus. Cuidado, galera. Cuidado, cuidado. Cuidado. Pega os caras ali. Pega os caras aqui. Deixa eu usar essa porra logo. Tiquete médico aqui. Vai, 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 vai. Partiu? Tem bala ainda? Não, acabou. Eu só tinha uma bala, só. Tô chegando em Carberry. Sai de Bubbles agora. Vamos pegar os caras ali. Vamos pegar os caras ali, galera. No outro posto, hein. Fora pro posto. Vamos pegar eles ali. Beleza, espera aí. Olha o Wooden Ball. Eu tô sem flecha. Só pegar, só pegar. Vê esses loot aí. Vê esses loot. Aqui tem. No loot tem, ó. Esse loot deve ser. Pega aqui, cara. Sátil aqui no chão pra vocês. Os caras estão naquele mercadinho. Vamos lá, galera. Vamos lá, junto, hein. No comboio. Prepara pra treta. Cuidado com o tiro de sniper. Os caras estavam todos fazendo... Os caras estavam todos fazendo base aqui. Vambora, galera. Vem, 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 vem. Vamos subindo. Vamos. Alguém fez uma chacina aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Beleza. Tô com a AK aqui, mas sem munição. Preparar. Pegando a minha sniper aqui. Beleza. Aí, ok. Estão aqui dentro. Estão aí dentro. Calma, Maca. Calma. Não vai entrando sozinho, não. Bora junto. Ah. Que é. Não vi ninguém aqui, não. Batalhão de frente. Não, não tem ninguém aqui. Fugiram. Malditos. É. Correram. Ouviram o tiro da AK? Apesar de ter esse... Eu errei o tiro. Eles se mexiam na hora que eu tirei. Era uma só, cara. Porra, se a gente achar mais bala... Ah, aqui, ó. Aqui, vamos quebrar essa porra aqui. Dá o cover aí, cara. Quebrar essa porra aqui. Vamos quebrar essas... Ah, tá. Não sabia que dá pra quebrar isso aí. Dá. E tem bala de vez aqui dentro. Deixa eu entrar. Sim. Dá o cover aí. Essa porta aqui tá fechada. Demora. Vai. Achei uma AK, viado. Achei uma AK. Boa. Tamo com duas AKs agora. Falta só bala. É. E uma sniper, né? E uma sniper, exatamente. Falta munição agora. Calma. Calma. Não tem nada aqui, cara. Já limparam a porra toda. Tem spark plug. Caralho, tem spark plug. Se achar um carro aí, GG, né? Bora aqui nessa lojinha ali na frente. Bora. Cadê vocês? Ó, o Tinizinho. Ó. Ih, sniper. Lá atrás. Ah, tem player lá no workbench, lá. Tá pegando os loot. Ah, é? Vamos pegar ele, então. Vamos pegar ele. Preparar. Apontar. Será que... Será que não é aquele BR que tá pegando só os metal sheets dele? Coitado. É o BR aí na frente? É o BR aí na frente? Não, não, não. Tá pegando os metal sheets? Não, não, não. Não é BR, não. O que você tá roubando? Não é BR, não. Tá roubando os metal sheets, né? Não é BR, não. Mete bala. Correu pra cá. Correu pra esquerda, eu acho. Tá na casa, eu acho. Na casa. Na casinha. Deixa eu ver onde ele tá. É. Correu, correu. Quer dizer... Acho que tá na porta de trás aqui. Deixa eu ver. Peraí. Não, mas eu não entendi. Não, correu, meu irmão. Correu, legal. Correu. Safado. Uma atrás? Porra. Não sei onde ele foi. Não sei onde ele foi. Mas tudo bem. Vamos seguir, cara. Vamos seguir que a gente tem... Todo mundo com arma aí. Só falta... Aqui é policial. Aqui é perícia. Aqui é perícia. Perícia. É campo de... De extermínio aqui, né? Olha isso, cara. Se você tiver munição de alguma coisa aí pra fazer de sniper... Alguém. Eu preciso de munição também. O carinha de flash que... O carinha de flash que... Tá atrás do... Do mercadinho. Vamos pegar ele. Aqui, aqui, ó. Vamos pegar ele. É ele mesmo, é ele mesmo. Entrou. Entrou. Ele entrou, ele entrou. Vai pra frente, pela frente. Tô indo. Eu dou cobertura atrás. Saiu pro posto de gasolina. Posto de gasolina. Tá bom. Tô indo. Tô vendo ele. Tá atrás. Pega esse puto. Passa. Passa, acertei. Leandro. 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 É BR? O ovo quase me matou aqui. Não estou procurando. Mamacita. Venga, mamacita. Aí, papi. Aí, papi. Tamo aqui na... Papi, dá um duro. Aí, papi. Tem gosto, mi verga. Tá seguro. Venga cá. Venga, papito. Venga, venga. Venga com a minha benga. Venga com a minha benga. Venga com benga. Venga, papi. Venga, papito. Tomou uma? No pé. Fala merda. Só pegar. Só pegar. Ele pode ter munição, tá ligado? Acertei uma. Acertei uma. Acertei uma. Vou. Ó. Acho que ele vai entrar ali. Vai, mata. Mata. Antes ele entra. Ah, não. Ah, maledito. Maledito. Corre, galera. Corre. Corre, corre. Corre, corre. Ai, meu Deus. Fudeu. Fudeu. Filha da puta. Corre pra igreja. Corre pra Cranberry. Vambora. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. A aventura vai continuar no próximo vídeo de H111, cara. Muita treta em Cranberry. Só digo isso pra vocês. Não vou dar spoiler. Se você tá gostando do vídeo, deixa aquele like esperto. Se não for inscrito, se inscreva no canal e seja bem-vindo. E é isso aí, meus irmãos. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.